Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amores, vou ser breve aqui no início pra falar com vocês. Como vocês viram aí pelo título, nós iremos começar a construir, né? Vocês lembram aí que nós temos dois lotes lá no condomínio, que eu já mostrei pra vocês, o condomínio fechado, tem tour aqui, tem tudo certinho aqui no canal, né? E, primeiramente, vou pra academia, vou treinar agora, mas saindo da academia, nós já iremos lá no condomínio, tá? Eu vou mostrar pra vocês tudo certinho, vou explicar também, conforme for nos próximos vídeos, como que vai ser. Quero compartilhar com vocês a planta também, quero mostrar como que vai ser tudo certinho por partes, tá? E eu só vou trocar o Bernardo, ele acabou de comer agora, dei o papazinho dele, hora do almoço. E vou trocar o B, que ele ainda tá de pijaminho, e eu acho que eu vou pegar uma roupa mais simples, porque lá no condomínio, essa daqui, ela tá bem surradinha já, ele usa bastante. Mas também é uma graça, eu vou pegar assim, porque ele brinca tanto lá, e é no parquinho, no escorregador, então acaba desgastando mais ainda a roupa, né? Aí não vou pegar uma coisa muito nova, não. Aí eu vou pegar esse conjuntinho aqui, ó, muito fofo. E eu acho que é isso, ele vai de sandalinha. Deixa eu pegar uma fraldinha aqui também. Aí eu vou trocar o Bzinho agora, o lencinho tá lá na sala. E é isso, bora lá, também já tô pronta. Estou aqui esperando o David chegar do serviço, já troquei o Bernardo também. E deixa eu mostrar pra vocês aqui a edição da Glambox, que chegou aqui pra mim. Olhem só que coisa mais linda que tá essa edição. Eles estão tendo promoção do Dia das Mães, tá? Lembrando vocês que eu tenho meu cupom de desconto também, então aproveitem, vou deixar aqui os planos da Glambox na tela. Vou deixar também o link na descrição com o meu cupom, tudo certinho, tá? E hoje eu recebi cinco produtinhos. Tem sabonete líquido, tem máscara capilar também, essa da Intensive. Tem até uma colônia de vanila, um cheirinho maravilhoso. Vocês sabem que eu amo vanila, né? É um cheirinho mais doce. Tem paleta também para os olhos e rosto da Vult. Tem esse produtinho também para o cabelo, ó, que legal. Essa carga de silicone. Gente, só tem produto top, tá? Vou deixar pra vocês aqui tudo certinho. Lembrando que caso vocês não tenham interesse em assinar o plano, eu tenho cupom válido também para a loja online da Glambox, tá? Então se você quer comprar um produtinho específico, você consegue comprar e utilizar o meu cupom de desconto, tá bom? E olhem só quem já acordou. Tá perdido. Tá perdido aqui, mas adoro esse parquinho, ó. Nem acordou direito. E olha só, o David vai fazer uma boa ação aqui para o condomínio. Por quê? Esse escorregador, ele acumula água aqui, ó. E eu não sei como, porque aqui não chove. Como que tem água aqui, isso aqui não chove? Essa água eu coloquei, mas quando chove, vai acumular. Ah, tá. Ah, tá. Eu falei, tá um sol imenso, de onde veio essa água? E aí o David mandou mensagem no grupo do condomínio, todo mundo adorou a ideia, né? De fazer uns furos ali, ó, para a água não ficar parada. E aí ele vai furar aqui, ele trouxe a furadeira. E o neném tá aqui, acabou de acordar, né, filho? Tá suado, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Já estamos aqui no atacadão, nem gravei nada para vocês lá no condomínio do lote, porque nós encontramos uma moradora. E aí, gente, ficamos conversando e resumindo, escureceu. Mas nos próximos vídeos eu falo para vocês, tá? Tudo certinho a nossa ideia. E, ó, pegamos aqui algumas compras. Nem mostrei para vocês também, porque é o de sempre, sabe? É sempre a mesma coisa, mas chegando em casa eu dou uma mostradinha, tá? Já chegamos aqui no apartamento. Não reparem a bagunça, já já vou mostrar para vocês o que nós compramos. E olhem só o que o David foi buscar hoje lá na loja. Mostrei pelo meu Instagram. Quem não me segue lá, né, não viu ainda. E se você não me segue, me siga lá no Instagram, tá? Porque às vezes eu não apareço aqui no YouTube e eu apareço por lá. E, gente, nós decidimos comprar essa televisão para a sala. Na verdade, de início, né, eu pensei em comprar uma televisão pequenininha para o quarto e pronto. Só que o David achou melhor comprar uma para a sala, já que a gente mudou aqui os móveis de lugar, né? Então, a sala ficou maior e aí nós compramos essa televisão da Filco de 58 polegadas. Ela é Android 4K também e a gente ama a televisão da Filco. Todas as nossas TVs são da Filco, que vocês sabem, né? Lá na praia nós tínhamos quatro televisões e aí nós trouxemos uma só para cá. Separei as compras aqui. Vou mostrar para vocês rapidinho. Eu até falei no mercado, né, que é sempre a mesma coisa. Acaba ficando meio repetitivo, porque as compras não mudam tanto, né? Então, vou mostrar mais por cima para vocês. Peguei alface, tem o suquinho que o Bernardo ama, esse natural de laranja e de uva também. Pegamos uma caixa de leite integral. Tem o desodorante que o David usa da Nivea, creme de leite. Essa geleia que eu amo de morango, ela é da Línea. Tem também banana, essa wafer que o David pegou de chocolate. E aí ele pegou também esse bolo de caneca. Não sei se é bom, nunca comemos antes, mas pegamos para experimentar. Tem linguiça calabresa também, peguei só duas. Ovo, peguei uma cartela. Tem absorvente, ruffles, molho, sal. Tudo que estava faltando eu fui pegando hoje. Aí tem esse bolo pudim, nunca vi também, pegamos para experimentar, ó. É um bolo de baunilha mais pudim de leite. Peguei um pacotinho de leite em pó, o sal eu já mostrei. Aí tem pão de milho, pão de forma, fofura. E eu peguei esses potinhos que eu gosto. Eles são para fazer marmitinha, né? Aí tem assim nessa opção que vai no freezer e no micro-ondas também. E por último, de geladeira, nós compramos dois pacotinhos de filé de peito, esse da Sadia. Tem linguiça toscana também, margarina, essa daqui de um quilo. Pegamos dois tubinhos de carne moída. Eu gosto muito de comprar no açougue, né? Vocês sabem. Só que desde quando nós nos mudamos para cá, eu ainda não fui no açougue. Eu não sei se aqui tem Tennessee, eu não lembro. Eu acho que não tem. Lá na praia nós só comprávamos no Tennessee, que eu adoro. Tem a Swift também, que vocês já me indicaram, eu também já conheço. Lá na praia tinham vezes que nós comprávamos lá, mas ainda assim eu preferia muito Tennessee. E as compras foram R$410,52. É, gente, tá ótimo. Graças a Deus nós compramos tudo que nós estávamos precisando, tudo que estava faltando. Mas vocês veem aí que não está barato, né? Vou dar uma aspiradinha aqui na sala antes do David começar a instalação da televisão. E, gente, nós compramos um aspirador. Só usei uma vez ele, ó. Ele é da Electrolux. É muito lindo, né? Todo pretinho assim. E eu tinha um na cor vermelha lá na praia. Eu acabei dando pra minha mãe antes da mudança. Por quê? Eu não usava aspirador lá, vocês lembram, né? Só que aqui em Rio Preto, gente, é muito pó. Muito, muito pó. Eu tô mal. Eu tô malissimo. Eu tô malo. Eu tô malig ! Eu tô maluco. Eu tô maluco. Eu tô maluco. Ele ganhou que você era uma bebida. Eu tô maluco. Eu tô maluco. Eu tô maluco. Se inscreva no canal O David está finalizando a configuração da televisão nova Nossa, eu amei, gente Ficou muito grande, muito diferente Essa daqui, ó É a de 43 polegadas É da Filco também Só que esse modelo aqui é o modelo Roku A outra não A outra já é Android Já é outro modelo mais atualizado E essa daqui ficará no nosso quarto Só que temos que esperar chegar o suporte Assim que chegar o suporte também Nós iremos instalar aqui Meus amores Vou estar finalizando esse vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Lembrando que sempre Quando tiver atualizações aí Sobre a obra, eu gravo pra vocês Tá bom? Um beijão, meus amores Que Deus abençoe muito vocês E até o próximo vídeo Tchau